Oi, tudo bem? Meu nome é Frederico Bender e hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho que a gente fez para a disciplina de sistemas inteligentes na FURG. O grupo que fez esse trabalho fui eu, o Brian e o Miguel. E basicamente o que a gente fez? A gente usou o Kaggle para implementar uma rede neural profunda, uma DNN, para conseguir classificar um dataset. Como dataset a gente conseguiu escolher o Glass, se a gente for aqui do lado dá para ver, vamos abrir ele aqui, a gente tem um CSV e dentro desse CSV a gente tem essas classes, tá? A gente tem que cada atributo, no caso a gente tem NA, MG, AL, SI, cada atributo é um elemento e daí em cada linha do dataset aqui a gente consegue ver que a gente tem um exemplo, né? No caso isso aqui é um exemplo de um tipo de vidro que tem uma composição que é DNA, MG, são elementos da tabela periódica, cada exemplo vai ter um determinado, uma determinada quantia, né? De cada um desses elementos que o compõem. E de acordo com essa quantia de elementos que ele tem, de cada coisa, ele vai se enquadrar em algum tipo específico de vidro, tá? Nesse aqui a gente tem até sete tipos de vidro, certo? Então esse é o nosso dataset. Vou fechar aqui. Então a gente começa fazendo um import das bibliotecas necessárias para o algoritmo funcionar e a gente ler esse CSV que tem os tipos de vidro com sua composição. Depois disso, a gente fez uma coisa interessante que a gente achou viável e muito necessário, que era verificar quantas classes, quantos elementos a gente tem em cada classe, né? Então a gente rodou, fez uma partezinha de um código aqui com um plot, para a gente ter uma ideia. E a gente viu o seguinte, esse dataset ele está meio desbalanceado, a gente tem muitas, muitos elementos na classe 1 e muitos elementos de classe 2. não tem nenhum de classe 4 e elementos 3, 4, 5 e 7, eles têm poucos, poucos elementos, certo? A gente tem muito mais elementos na classe 1 e 2. E dessa forma, pode acontecer de quando a gente treinar a rede neural, ela ser muito boa em classificar os elementos de classe 1 e 2, só que como tem poucos exemplos de outras, então talvez não ficasse tão bom para esses outros exemplos. Então o que a gente fez foi o seguinte, a gente rodou uma normalização, para deixar os dados normalizados, e a gente fez o código rodar agora em cima dos dados normalizados e vai estar tudo mais equilibrado. Então a gente faz a separação dos dados de treino e teste, usando funções da biblioteca, tá? As bibliotecas mais utilizadas aqui são o Keras e o TensorFlow, para fazer essas operações, e a gente implementa a rede da seguinte maneira, a gente tem 256 neurônios numa camada, 512 na outra, e aqui a gente tem a saída. Como função de ativação a gente usou a Relu, porque ela é simples, muito rápida e eficiente. E a gente viu também que o SoftMarks é uma ótima função para a gente utilizar nos neurônios da saída. Então essa aqui é a nossa rede neural, com essas camadas. Aqui embaixo a gente botou um plot gráfico, e esse plot gráfico ele mostra, em função das gerações, qual é a pontuação de acurácia daquela geração, né? A gente fez 150 épocas, porque a gente viu que com 150 épocas já é um número bom, já fica com um resultado bem legal. E a função de gradiente que a gente usou foi o Adam, também porque ela é bem simples e é muito eficiente. Aqui a gente tem o código rodando, aqui as execuções, vocês vão ver que mais para o fim gera um gráficozinho. A gente viu que aqui tem 150 gerações, chegou lá pela geração 100 e em diante, ele está bem estável. Então aqui tem uma acurácia de 96, 97, 92, em torno de 95% de acurácia, o que são resultados muito bons. Então esse é o vídeo, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.